Estamos de volta, estamos juntos, olha só, a gente agora vai trazer para vocês a agenda dos candidatos ao governo do Rio, pode rodar. O governador do Rio e candidato à reeleição Cláudio Castro do PL fez uma caminhada no bairro Jardim Catarina e São Gonçalo. O Eduardo Serra do PCB participou de um ato em defesa da saúde pública na Tijuca no Rio. O Wilson Wittsson do PMB fez uma caminhada no calçadão de Madureira, na Zona Norte. Ciro Garcia do PSTU, Luiz Eugênio Honorato do PCO e Juliette Pantoja da UP participam de entrevistas em rádio e agências de notícia. Tá aí. Ó, agora a gente vai ficar, hoje começa o horário eleitoral, vai aí me monitorando, Diego, posso falar com calma aqui? É, 20 segundos, eu quero que você entenda, o horário eleitoral é importante para você saber das ideias e votar consciente. Começa hoje o horário eleitoral, então faça esse esforço, se informe e é isso que a gente vai ficar por aqui. A gente volta segunda-feira. Tchau, tchau. Você que tá aí acompanhando a nossa programação, fique ligado nas últimas notícias do esporte. A Copa do Brasil terá emoção até o fim. No duelo entre Fluminense e Corinthians, tudo em aberto após um empate em 2x2 no Maracanã. Já a situação do Flamengo é um pouco mais tranquila após bater o São Paulo por 3x1 no Murumbi. Antes do segundo jogo, o Rubro Negro tem um desafio contra o Vélez pela Libertadores. Tudo isso e muito mais logo após o horário eleitoral. E eu tô aqui te esperando. Família, bora comprar sua telecena pra concorrer no sorteio que pode colocar dois carros, BMW na sua garagem, pela telecena semanal premiada? Motores ligados para o sorteio neste domingo, a partir das 11h30, no SBT. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Voltaremos dentro de instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho